Graças e paz, irmãos, e sejam bem-vindos a este canal. Irmãos, hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês um vídeo rápido, um vídeo apenas de oração, só que a nossa oração precisa também ser pautada na Palavra de Deus. Eu quero trazer um texto da Palavra para que firmado nesse texto nós possamos fazer a nossa oração, crendo o que nós receberemos da parte do Senhor. Mas antes disso, eu quero te dar um recado. Na descrição desse vídeo, logo abaixo, um e-mail foi colocado, o meu e-mail, o e-mail deste canal. Você pode utilizá-lo para estar mandando pedido de orações, para estar contando testemunhos do que Deus vai fazer, em nome de Jesus, na sua vida, através deste canal, através das orações e das ministrações que serão colocadas aqui. Você pode entrar em contato conosco através desse e-mail pedindo oração, tirando dúvidas a respeito da Bíblia. Pode ter certeza que você será ouvido, pode ter certeza que você será respondido. Amém? Vamos ler a Palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 15, que diz assim, A minha oração hoje, irmãos, é para aquele que está doente, é para aquele que está enfermo. A oração que eu faço hoje é para aquele que está na cama, que existe algum tipo de doença no seu corpo, pode ter certeza que a oração da fé é capaz de curá-lo. Una a sua fé com a minha nesse momento. E vamos crer que Jesus tem poder para curar, tem poder para sarar. E Ele fará grandes coisas nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro nesse momento, Papai, por este irmão, por esta irmã, Papai, que está acometido por alguma doença, acometido, Papai, por alguma enfermidade. Eu peço ao Senhor, Paizinho, para que entre com providência agora. A Tua Palavra nos diz que a oração da fé salvará o doente. Senhor, eu peço ao Senhor, para que retire este mal, Papai, da vida deste querido irmão. Senhor, tem misericórdia. Eu peço, Papai, para que a unção passe sobre este corpo agora, restaurando, trazendo cura. Seja qual for a doença, a enfermidade, seja, Papai, de origem natural, ou espiritual, ou psicológico, psicológico, Papai, nós determinamos a cura pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Firmados na Palavra do Senhor e crendo, Papai, nós pedimos ao Senhor pela restauração completa do corpo, da mente, Papai. Restauração completa da alma, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé, Papai, com a fé deste irmão, desta irmã que está me assistindo agora. E eu peço, Papaizinho, para que os céus sejam abertos sobre a vida dele agora, sobre a vida dela agora, Papai, trazendo cura e restauração pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, meu irmão, que você recebeu a sua vitória. Creia no poder de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém.